As pessoas não querem ser exortadas, as pessoas não querem ser repreendidas, as pessoas não querem que alguém passe no seu rosto, na sua cara, os seus pecados Os líderes não estão querendo pregar essa mensagem, a igreja não está querendo anunciar essa palavra, não estão preocupados se as vidas estão indo para o inferno Eles estão apenas satisfeitos porque as suas igrejas estão cheias e pronto, isso é irresponsabilidade irmão As pessoas não estão se arrependendo porque não estão nem reconhecendo que estão em pecado As pessoas não estão se arrependendo porque a única mensagem que eles vão falar é de cura, milagre, prosperidade, bênção, riqueza Vida tranquila, vida regalada, está faltando a exortação da palavra de Deus nas igrejas Está faltando a exortação da palavra de Deus nas rádios Está faltando a exortação da palavra de Deus nas televisões Está faltando pregadores nas praças, nas esquinas, nas ruas para dizer ao povo, vocês estão em pecado Vocês precisam se arrepender para que possam ser salvos Está faltando isso Um arrependimento verdadeiro irmão O arrependimento é o único modo pelo qual nós podemos receber o perdão dos pecados É o único meio Se houver arrependimento haverá perdão Se não houver arrependimento não haverá perdão Você é um pecador desgraçado, miserável Deus olha para nós irmão e nos vê um trapo de imundícias sujos, imundos Mas no momento em que há um arrependimento verdadeiro No momento em que nos chegamos diante de Deus arrependidos de verdade Ele nos perdoa Mas no arrependimento verdadeiro irmão É preciso ser seguido por uma conversão